. Tudo bem? Estou aqui na Rodoteca de sentido Springbrooks, que é uma floresta que a gente tem aqui em Gold Coast. Eu quero muito ir lá. Já faz uma hora que eu estou pedalando, desde cá, no Southport. Então, eu acredito que mais uma hora eu vou estar lá. Daqui já dá para ver as montanhas. Eu vou mostrar para vocês. Acredito que deve ser lá o Springbrooks National Park. E é para lá que eu estou indo. Então, vamos ver o que a gente encontra aqui. Acho que agora eu vou pedalar uma hora. E aí eu chego lá. Cheguei aqui. O Google Maps diz que é o Springbrook National Park. Mas as placas que eu estou lendo estão falando que é o Aston Valley, ou Aston Valley, sei lá o que. Eu estou preocupado, porque é um lugar muito bonito de fato. Mas eu estou sozinho. Eu achei que era um parque que tinha gente. Era porto turístico. E faz duas horas e meia que eu estou pedalando. Pesado. Estou cansado para caramba. Para eu voltar tem mais duas horas e meia. Vamos tentar explorar um pouco aqui. mas um pouco preocupado. Pessoal. TDR Sports. Todos se lembram do TDR? TDR Sports. Aqui estamos. TDR na Austrália. Um lugar muito bonito aqui. Deu trabalho para chegar aqui. Tive que amarrar minha bicicleta em uma árvore ali em cima. Muito legal. Acabei de subir. Vou ver se eu acho mais alguma entrada e vou ver que dá para fazer mais um pouco. Vamos lá. TDR Sports. Galera. Eu achei mais uma trilha aqui. Que vai levar a gente até ali naquelas... Na cachoeira ainda. Acho que eu não vou poder ver. Eu estou um pouco com medo de entrar a mata dentro. Ainda mais que eu estou sozinho. Mas aqui eu acho que dá para ir. Vamos lá. Vamos lá. Sempre olhando com cuidado para o chão ainda mais. Aqui na Austrália que tem fama de animais peçonhentos. Então todo cuidado aqui é pouco. Vamos lá. Estamos descendo. Descoberto. Muito bonito. Descoberto por ali. Vamos lá. Isso não. Descoberto por lá. Vamos continuar agora. DR Sports. Água deliciosa. Muito bom. Refrescante. É isso aí. É isso aí. Cristalina a água. Muito bonito. Muito bonito aqui. É isso aí. Agora está interessante. Bastante interessante. Vamos lá. Vamos ver o que nos aguarda. Vamos ver o que nos aguarda. Tem até um caminho aqui. Então é. Acredito eu que seja bem turístico. Vamos conhecer. Não sei o nome dessa cachoeira. Desse lago. Mas olha. Dá até para nadar. Maravilhoso. É meus amigos. Esse é Gold Coast. Muito bom. Pessoal. Deixa eu ver aqui onde eu estou. Não sei se dá para ver. Mas se olhar na água ali vai estar. Mas o lugar é extremamente maravilhoso. Relaxante. Eu tentei até. Eu queria nadar. Mas como eu estou sozinho. Eu achei melhor. Ter precaução né. Sempre é bom. Ainda mais no lugar que eu venho pela primeira vez. Mas eu fui até. Até a altura ali do umbigo. Deu para ir. Mas depois eu preferi. Outro dia eu vou. Quando eu estiver com mais pessoas aqui. Quem sabe. Porque aí. Se acontecer alguma coisa. Tem alguma curiosidade. Ah em Gold Coast. Eu tenho trabalho para ir embora. Não é nada não. Isso aqui é aventura mesmo. Conhecendo. Conhecendo. O mato de Gold Coast. TDR Sports. Ah eu vi uma. Tinha uma porteira lá. Falando que. Que era. Acesso era por aqui. Então. Vamos explorar um pouco né. Porque eu não conheço nem. Vamos lá. A chuva. A chuva está começando a dar uma apertadinha. Eu acho que hoje eu não vou ficar não. Eu tenho duas horas e meia. Agora é uma hora da tarde. Eu tenho duas horas e meia para voltar. Fiquei longe. Na mata hoje. Na mata hoje eu não vou entrar. Já conheci as cachoeiras. Foi o meu maior foco hoje. Próxima vez eu faço esse caminho aqui. Isso aí. Para os experts. Para os experts.